Mas Wellington, um dos momentos mais felizes da minha vida, não sei se da sua, mas na minha eu posso fazer esse relato aqui, é quando a gente morava junto e você pra mim é um músico maravilhoso. Já toquei. Você é um grande músico, você é o seu irmão João. Ah, meu irmão é. Que inclusive eu convidei, quando eu fui pra Fortaleza eu o convidei pra tocar comigo. Ele tocar, eu vi lá. Foi muito legal, beijo João. E você, cara, não quis dar continuidade assim, a carreira musical pra mim, você é um excelente músico, você é um músico maravilhoso. Esse cara pegava o violão, cara, imagina, a gente sem grana, mas a gente lá no apartamento todo cagado, todo sujo, o cara, ele pegava o violão, a gente ficava noites e noites. Naquela época, Calioca. É, época de moleque, né? É, moleque, eu tocava um pouquinho de violão, brincando. A gente compunha as músicas falando mal dos chefes. De zoeira, é. Cara, improvisado, era. Por favor, o violão tá ali. Vamos começar a zoeira agora. Olha, eu não toco violão há muitos anos, cara. Não tem problema, pega lá, você é bom. Só pra arranhar. Só pra arranhar. Você pica, você pica. Você pica, pô. Pega o violão aí. Gente, olha o que a gente ficava fazendo de madrugada. Tá afinado? Deixa eu ver. Tá afinado? Vê se tá. Vê se tá aí. Mais um. Tá, 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 tá. Vamos lá, Calioca. Vamos lá, puxa o tema aí, bola, de alguém. Não, não, fala do Diego lá. Do Diego era legal. O Diego, eu vou finalizar com o Diego. Não, eu não sei, cara. Aí, bom, aí a gente fazia música lá. O que eu vou fazer aqui agora? Por exemplo, falava do... Patrão. Do Tutinha. Vai, Tutinha. Tutinha. É. Aí ficava inventando música, ó. Assim, ó. Vai. Vai, mas você vai. Ele é muito bom, não? Você que é bom. Mas, caraca, deixou vendido aqui agora. Tutinha. Tutinha. Dá uma pegadinha. Eu adoro essa manchinha. Na sua cabecinha. Adoro o Tutinha. Sei lá, cara. Cara, aí a gente tá fazendo música, cara. Pra qualquer coisa. Tipo, vai. Vamos lá, galera. Vai se fazer. Todo mundo tira o pau do chão. Vem, Carioca. Pega na piroca. Vem, Carioca. Vai. Tira o pau do chão. Carioca. Cadê sua hemorróida? Todo mundo. Carioca. Cadê sua hemorróida? São o pessoal do Best Day. Carioca. Cadê sua hemorróida? Já vai lançar uma de pê, já. Aí, cara. Carioca. Cadê sua hemorróida? Pega a pomada. Pega a pomada. Passa no bumbum. Pega a pomada. Pega a pomada. Passa no bumbum. Vai arder. Vai arder. Vai se fuder. Vai arder. Vai arder. Aí vai inventando um bocado de coisa. Aí a gente ficava fazendo isso. Tava com raiva de alguém da rádio. Fazia isso. A gente juntava eu, ele e o Carlinhos. E ficava. Puta, só os lixos. A noite inteira fazendo essas merdas, essas músicas. E a gente criou um sucesso. Vamos gravar um dia, pô. Vamos gravar. Foi uma brincadeira. Foi mais rima. Mas vamos gravar. Aqui, vai. Diego. Diego. Não, vai. Era mesmo o ritmo da música que a gente imitava lá, o Reginaldo Rossi, né? De... É, é, é. Garçom aqui nessa mesa de bar. Você já cansou de escutar. Centenas de casos de amor. Eu lembro dele. E a gente fez uma coisa parecida, assim, que era... Acho que era lá. Diego. Diego. Vai, vai. Você tem que dar o ego. Diego. Você vai perder o emprego. É isso. Vai. Diego. Não tenha medo do meu dedo. Diego. Se eu não te comer, não vou ter sossego. A gente inventava, eu nem lembro disso. Cara, Diego, você tem que dar o rego. Pode dar o cu sem medo. Vai, vai. Não para. Tinha, tinha que avisar. Vai, vai. Diego. Deixa eu começar pelo dedo. Vai, bola. Guarda o do bola. Rima, vai. Diego. Diego. Eu vou te lamber no rego. Caraca. É muito bom, cara. Diego. Se não der o cu, vai perder o emprego. A gente inventava umas músicas muito loucas. Uma para o Vesgo agora, vai. Um abraço para o Rodrigão. Diego Vesgo. Eu darei eu ter feito o Diego Vesgo, né? O que a gente vai inventar? Manda aí. Inventa aí, porra. Como é que era? O Vesgo. Manda uma aí. Improviso, vai. Vai. Rodrigo. Olha lá. Rodrigo Escarpa. Vem de Itaia Andu Pra São Paulo Pra dar bom dia Rodrigo Rodrigo Faz uma chupeta bonita Você vai virar Pra galera Vai virar uma marmita A gente inventava muita música, né? Cara, é muito bom.